E é isso gente, vamos para mais um Fala Terragos, continuando a falar de teatro e, claro, de Grotowski. Semana passada começamos o discurso Escara e vamos continuar hoje, ainda não acabou, que é aquele artigo que ele publicou, que fala de algumas coisas para a atuação do ator, que ele não considera um método, mas ele deixou coisas escritas para uma direção, mais ou menos, daquilo que ele pensava. Então vamos lá. Partitura. Para Grotowski, uma partitura, texto e ação claramente definidos, é absolutamente necessária para que qualquer outra coisa aconteça no palco. Na apresentação, não se deve nunca buscar espontaneidade sem uma partitura. É impossível. A partitura é seu fundamento como ator. No entanto, a partitura não deve ser confundida com uma palavra estéreo frequentemente utilizada no teatro. Bloqueio. Uma partitura envolve muito mais do que apenas movimento. Ela consiste principalmente em fixar os momentos de contato entre você e seus parceiros. O texto é muito, né? 99% dos casos necessários, outras que são improvisações e não precisa de texto, são outras histórias, são outras coisas. Mas o ator tem ali a sua partitura como apoio, como o que ele precisa no momento. Contato. O contato é um dos elementos essenciais do ofício do ator. Não deve ser estendido meramente como olhar ou como fixar os olhos do parceiro. Contato é ver verdadeiramente. Se você realmente vir e ouvir o seu parceiro, ocorre uma adaptação natural. Você deve ajustar o que está fazendo, porque hoje, mesmo que você e seu parceiro estejam seguindo a mesma partitura de ações, sempre haverá leves diferenças. A verdadeira improvisação se apresenta no nível de ver, ouvir e ajustar. Estar presente e vivo no palco é estar em contato. E esse contato resulta em harmonia entre você e o seu parceiro. Vocês estão juntos no mesmo momento, vendo, ouvindo e respondendo. Aqui a gente sempre falou, né? Quando estamos no palco, temos que ouvir o outro ator. Temos que ouvir o que está dizendo. Os outros têm que nos ouvir também, para que ocorra essa naturalidade da história. Então isso é importante que ele coloca aqui, né? Vendo, ouvindo e respondendo. Brotowski apresenta dois exercícios para trabalhar o contato. Ambos exigem que a partitura já esteja fixada, o que deve acontecer tardiamente no processo de ensaio, quando a peça está quase pronta para ser apresentada. No primeiro exercício, um ator recebe a tarefa de atuar de forma radicalmente diferente, enquanto os outros mantêm as suas partituras, ajustando as suas reações aos novos estímulos. O segundo exercício envolve dois parceiros, que fazem uma cena e mudam suas intenções, enquanto continuam a partitura física da ação. O perigo vem da tentação, em ambos, os exercícios de alterar a partitura física, o que seria muito fácil. O ator deve manter a partitura física e renovar o contrato. Então, exercícios, manter algo, mudar algo, isso tudo no ensaio é importante para nós acharmos o que precisamos realmente. Signo. O trabalho de Brotowski com atores durante a fase do teatro de espetáculos baseou-se na construção de signos. Um signo é a reação humana, purificada de todos os fragmentos, de todos os outros detalhes, que não são de importância vital. O signo é um impulso claro, um impulso puro. As ações dos atores, para nós, são signos. Então, aquilo que nós fazemos, o signo seria aquilo que nós nos apegamos, com a ação, com o movimento físico, que geralmente o ator vai, de repente, repetir várias vezes também no palco, mediante a sua atuação, mediante a peça. Então, esse signo é isso. A reação humana, purificada de todos os fragmentos. Então, isso é uma busca que nós temos que fazer. É isso aí, gente. Continuaremos semana que vem com mais discursos de escada, que acho que tem uma parte ainda. Fique conosco, se inscreva no canal, passe com as questões, e a qualquer momento estaremos de volta com mais o quê? Vá lá, terráqueos! Fique conosco, se inscreva no canal, tentei. Obrigado.